Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, em breve teremos o lançamento do game WWE 2K19. E agora a empresa está anunciando que esse game terá a volta do modo 2K Showcase especial de Daniel Bryan. Esse modo contará um pouco sobre a trajetória de Daniel Bryan na WWE com suas principais rivalidades e combates. Por trás dos bastidores, aparentemente isso também é uma forma de a WWE tentar forçar Daniel Bryan a realizar uma renovação. Como vocês sabem, essa noite teremos mais um episódio do show do SmackDown Live. E está sendo anunciado que o campeão mundial AJ Styles estará fazendo um novo recado para o seu desafiante Samoa Joe. Vai lembrar que o Fenomenal ainda está irritado com as palavras que o Destruidor fez a ele e a sua família há algumas semanas atrás. Os dois que tem combate marcado pelo título mundial no SummerSlam nesse próximo domingo. Como vocês puderam assistir no último Monday Night Raw, tivemos a disputa pelo título de tags em um combate triplo. Onde ao final, a dupla do B-Team conseguiu novamente sair vitoriosa e seguir com os cinturões. E mais tarde em seu Twitter, Matt Hardy em tom de despedida disse que sentirá muita falta de Bril White. Vale lembrar que não é de agora que Matt Hardy vem se despedindo aos poucos do universo WWE pelo seu Twitter. Além disso, ele fez uma recente postagem dando a entender que está sofrendo de uma lesão em uma certa região. Então em breve deverão surgir mais detalhes de Matt Hardy estar se aposentando e Bril White seguir carreira solo. Como vocês puderam assistir no último Monday Night Raw, tivemos finalmente o retorno do maluco Jim Ambrose. E como foi anunciado, Jim Ambrose estará como o manager de Seth Rollins em seu combate pelo título Intercontinental contra Duff Ziggler. Além disso, nesse SummerSlam, como vocês sabem, teremos a disputa pelo título Universal de Brock Lesnar contra Roman Reigns. E é especulado que o outro membro do Shield consiga conquistar o título Universal derrotando finalmente a Bista Encarnada. Porém também surge uma forte especulação de que após o combate, Brock Lesnar comece a atracar Roman Reigns. E dessa forma apareceriam Jim Ambrose e Seth Rollins para se unirem a Roman Reigns e aplicarem um Shield Bomb na Bista Encarnada. E assim, os três membros do Shield sairiam unidos e por cima ao fim desse SummerSlam. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!